De repente, hoje encordo, logo saio do rio da cama De repente, se eu me recordo, eu faço cena, se quem tá ama Hoje é mancha e espirado, e a mim tem cada espé Toma manha mojada, e prepara pra café O demônio apanha polvo, não levanta de pé Cabo perdo e bufão, cabo perdo e bufé Sei na rua, atrás de manha, ou de coisas feitem Sei pra roda, menta roda, e a mim creba e também Bom dia, grandes homens, que afanhou, mas não sou junto Bom dia, grandes homens, que não muda de assunto Bom dia, apanha polvo, porta ainda que é fechado Então não vai, não passa o baca, mas não mantém regalado Bom dia, universal, que ele tá coi pro mundo inteiro Tá bocada, na fadiga, percebe, mas foi primeiro Bom dia, apanha mãe, apanha família Não vai com pena, chão, se que não anda, é milha, milha Bom dia, porque se ti tá honra em lutar Bom dia, porque se ti senti te ajudar Bom dia, porque se ti completaria Bom dia, porque se ti senti te sonharia Ontem o meu dia foi especial, hoje eu te agradeço Thanks God, fa tudo de bom que te dança recebe O mundo é alguém só te julgando, mas nada agradeço Sou boco e talibrando, de que se que crema tão Talvez pra morre a minha simples léus de mocidade A mim também é mais querido dentro da minha cidade Nunca te esqueço e te agradeço e obrigado E bom dia, especialmente, pra que se que te curte As amigos e famílias, a nós é diferente Nem nunca te liga, só luta valoriza amizade verdadeiro Pra nós que tem valor, falsidade e dinheiro Se foi verdadeiro, mora a nós, um dono junto a voz Nunca um bom dia, pra tudo cabo verde Bukial mão pra riba, que nunca cata perdi Poi bu mão pra riba, no junta voz, no grita Bom dia, porque se ti te ori luta Bom dia, porque se ti senti te juda Bom dia, porque se ti completaria Bom dia, porque se ti senti te sonharia Todo dia que me encorrem, traz aquele bom dia Que és especial, também, também, pra minha família E pra tudo, meus amigos, tudo conhecidos E pra tudo, que és que seram, és a se ter erguido Hoje encorrem, sempre sento, corpo cheio de força Obrigado, Deus, pra tudo, quinho, santa, moça Todo dia que se passa, eu santo, no vivo Dando força, com coragem, escrevo um novo livro Tem bom dia, certo? E naquele momento Fui pra fora, cabo, guarda tudo lá de dentro Todo dia, boy, quer deixar no peito Sempre tem solução, se não entra pra no safe Um bom dia tem que vai sem pressa Hora que finda pra tornar o começo Bom dia, porque se ti te ori luta Bom dia, porque se ti senti te juda Bom dia, porque se ti compreta dia Bom dia, porque se ti senti te sunha dia Bom dia, porque se ti senti te sunha dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia